Quando eu fui para a televisão em 70, eu já tinha 13 anos de rádio Guarujá. Todo mundo me chamou de maluco, você vai deixar uma coisa certa que você está crescendo e tal por uma coisa duvidosa que é a televisão? Ninguém sabe se a televisão vai dar certo, se não vai dar certo. Eu acreditei no meu potencial, no potencial e me dediquei muito à televisão, dormi dentro da televisão. Eu nasci no dia 8 de março de 1941, em plena guerra, segunda guerra mundial. Todos nasceram naquela época na maternidade de Carlos Corrêa. Meus pais residiam na Avenida Mauro Ramos, onde hoje é o Instituto Estadual da Educação. Chamávamos naquela época de Campo do Manejo. Eu gostava muito, jogava muita bola ali, né? Eu morava na frente, atravessava a Avenida Mauro Ramos e entrava no campo, porque não tinha o Instituto Estadual da Educação. O fato mais curioso, assim que eu me lembro, foi em 1950, na Copa do Mundo, no Brasil. Na inauguração do Maracanã. Na tarde famosa, em que o Brasil perdeu o título para o Uruguai, nós estávamos jogando bola. E naquela época, as emissoras do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, entrava em Florianópolis como se fosse uma emissora local. Porque não tinha no rádio, no dial do rádio, não tinha tantas emissoras de rádio como tem hoje, né? Então a gente ouvia claramente como se fosse uma emissora local. Aquilo nunca me saiu da cabeça ouvindo Jorge Cury narrar Brasil e Uruguai, com o Antônio Cordeiro, eram dois narradores, né? E aí, de tanto ouvir a Rádio Nacional, que era a grande emissora, considerada a maior emissora da América Latina, o meu sonho era ir ao Rio para conhecer a Rádio Nacional. Isso só foi acontecer em 59, a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro. Aí já era um garoto aí de 18 anos, de 17 anos e tal, e fui lá. A primeira coisa que eu fiz foi exatamente ir na Rádio Nacional, pela paixão que eu tinha do rádio. Eu conhecia toda a programação da Rádio Nacional, e aí andei lá dentro, fui ao Maracanã e tal, e aí começa uma história que mistura o futebol com o rádio. Quando o senhor foi para o Rio de Janeiro, o senhor já trabalhava? Já. Eu fui em 59. Eu comecei no rádio no dia 1º de abril de 57, como operador de som da Rádio Guarujá. Como é que o senhor chegou na Rádio? Como é que o senhor conseguiu? Porque eu tinha um vizinho que era operador, foi o cara que me levou para o rádio, o Anélio Rodolfo de Souza já faleceu. E eu sempre dizia para ele, um dia eu quero aprender aquilo e tal, e eu comecei a ir de noite para ele, estudava de tarde, e à noite eu ia com ele para a rádio. E aí comecei a aprender, aquele ofício ali de operador de som, era bem diferente do que é hoje, né? E aí surgiu uma vaga em 57, ele me dera essa oportunidade. Eu só entrava em programa com roteiro, com script, que é sonoplastia. O que é isso? Novela. Na Guarujá tinha muita novela na época, né? Novelas famosas. Nós fizemos até o Direito de Nascer aqui, famosa. Novela, programas humorísticos, que tem um castro muito bom na Guarujá e tal. Então, nesses programas é que eu entrava, eu ensaiava junto com os rádio atores e tal. Fiz uma pequena participação uma vez num programa lá. Foi ator? É, aquela novela que só tem, que o cara, o contrarrega bate na porta, e o marido diz para a mulher, vai lá ver quem é. Aí o cara chega e diz assim, boa noite, telegrama para a senhora. E o cara passa o dia inteiro ensaiando isso, que nervoso, né? Hoje, apresentando o original de Janete Clare, A Estrada do Pecado. Gostei muito. Em 60, três anos depois, eu já era repórter esportivo. Aí já larguei estúdio também e me dediquei à rádio. E aí fiquei entre a técnica de som e a reportagem. Comecei a sair para fazer reportagem, comecei a redigir, a copiar notícias e tal. E nesses primeiros anos de jornalismo, o senhor sempre trabalhou no esporte ou chegou a fazer geral? Não, não. Eu depois, no rádio, eu sempre trabalhei no esporte, no rádio. Mas eu era captador de notícias, né? Que era sistema antigo do rádio. A gente ouvia a rádio do Rio, gravava, depois copiava a notícia nacional para os noticiários nossos, acrescendo algumas coisas locais, né? Mas a partir de 1970, quando o surgimento da televisão, eu fui diretor de jornalismo muitos anos. 20 anos. Eu fiz coberturas assim, que eu... A Ponte Colombo Salles eu transmiti pela televisão para todo o Brasil, pela rede de Itupi, no dia do meu aniversário. Aliás, a Ponte Colombo Salles foi inaugurada em homenagem a mim. Porque o Colombo Salles era muito amigo meu. Ia inaugurar a Ponte no dia 28 de fevereiro. O coronel Edgar Campo Pereira, que era o ajudante de ordem, eu disse para ele, por que você não faz uma homenagem ao Roberto, que é seu amigo? Então ele faz aniversário na semana que vem, inaugura a Ponte no dia do aniversário dele. 8 de março de 1975, era um sábado à tarde, chovia, e eu tive o privilégio, do lado da dona Deise e do doutor Colombo Salles, cortar a fita e inaugurar a Ponte Colombo Salles. Mas até lá, foram muitas as reportagens. No rádio, por exemplo, eu transmiti Remo, transmiti Jogos Abertos em 1961, o primeiro foi em 60 e Brusque, eu transmiti em 61, eu cometi um monte de erro, dei muita mancada, como todo mundo que começa. A minha estreia, por exemplo, como repórter de campo no futebol, em 62, por aí, foi no Adolfo Konder, no jogo Figueirense e Ercílio Luz, os 22 foram expulsos de campo, e eu estreando lá no meio do campo. O jogador lá do Ercílio Luz fez um gesto obsceno para o chefe do policiamento, ele quis parar o jogo, prendeu o jogador, aí o ato não deixou, começou a confusão. Moral da história, a delegação do Ercílio Luz e do Figueirense foram parar na delegacia. O delegado era o coronel Sidney Pacheco, que depois foi comandante da polícia, foi deputado. Saí do estádio, alguém segurou a transmissão no estúdio até eu chegar na delegacia. E ficam até duas horas da manhã, entrevistei todo mundo, o delegado, entrevistei preso, assando que era jogador. Foi um negócio de louco. Essa foi a primeira vez? Foi a primeira transmissão que eu fiz como repórter de campo na rádio. Aí, no dia seguinte, eu cheguei para trabalhar, fui para a rádio às 9 horas da manhã para saber qual foi a repercussão da minha estreia, né? Era um guri que botaram porque o título lá faltou. E aí, cheguei na porta, já tinha uma experiência, assim, ó, tá com a bola toda, sobe logo. Quando cheguei lá, já tinha até uma escala feita para o próximo jogo de domingo com a minha inclusão. E eu ainda era operador de som. Aí, com o tempo, eu tive que sair da técnica de som para me dedicar apenas. Aí eu fiz o jornalismo, era redator dos noticiários principais da rádio. E as transmissões de futebol. Virei apresentador da rádio. Aí sai um comentarista e eu subi para a comentarista da rádio. Quando eu fui para a TV em 70, eu já era comentarista esportivo da rádio Guarujá, com 13 anos de atividade. O senhor trabalhou 13 anos na rádio Guarujá e depois foi para a TV. Depois eu fui para a TV em 70, quem me levou foi o Fernando Linhares da Silva, virou procurador do INSS na época da Previdência Social. Ele me levou e nós fizemos um teste na televisão, um sábado à tarde, fomos aprovados. Nós começamos um programa que durou 28 anos no ar, bola em jogo. O Fernando ficou um ano só. Ele era o apresentador e revezava comigo, tirava a folga ao sábado, era eu que fazia. De repente, ele ficava atrapalhado lá no trabalho dele, ele ligava e pedia, faz o programa. Eu fui aí. Quando veio uma ordem de dedicação exclusiva ao funcionário federal, ele não pôde mais, ou fica na TV ou fica no INSS. Ele optou certamente pelo INSS. Aí eu virei diretor de jornalismo e de esporte. E como era o programa? O programa era um programa de 10 minutos, um programa de notícias, com pouca ilustração. A gente não tinha aquelas câmeras que saem na rua para fazer entrevista. Se você quiser entrevistar alguém na rua, tem que levar o caminhão de externa junto. Não tinha como. Só em 79, com a chegada da RBS, é que a TV Cultura adquiriu umas máquinas, bolex, sonora, filme. Tinha que revelar até as 4 da tarde, porque senão não entrava no jornal das 8. Era colorido. E o colorido demorava mais a revelar. Montamos um laboratório. No começo era só estúdio. No começo era o locutor, o apresentador de notícias, que era o Fenelon Damiani, lendo um noticiário de 20 minutos com 100 páginas, porque era texto, 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 texto. Eventualmente, a gente tinha um convênio com a embaixada americana, então a gente recebia muito filme da embaixada americana. A televisão ninguém sabia o que era, em 1970. Vocês foram aprendendo na prática. Ficamos aprendendo na prática, no diário. Depois a gente foi a São Paulo, conheci a TV Tupi, ao Rio, lá na Urca e tal. Mas no início foi um verdadeiro drama para a gente fazer televisão. A gente não pode deixar de falar de uma história que se tornou conhecida no Brasil e até fora do Brasil, que é aquela história de um policial ter invadido o estúdio em 1986, é isso? É, por aí, dia 13 de maio, se não me engano, o Silvio Roberto Vieira. Já faleceu. Ninguém vai tirar também, Eduardo? Está tudo bem. Ninguém vai tirar? Não, não, está tudo bem. Se quero, eu quero ajudar no ar. Vamos conversar, calma. Não aguento mais a pressão policial. O doutor Malti me escutou, falei para ele, doutor Malti, não aguento mais. Foi numa segunda-feira, nós tínhamos um programa meia-noite, um debate chamado Terceiro Tempo. E era um programa com muita gente e tal. Estava como convidado nessa noite o técnico Jorge Ferreira, do Figueirense, um carioca. Humberto Ferreira, o preparador físico, também estava. E o diretor de futebol, Antônio Paulo Remor, do Figueirense. Eu estou abrindo o programa, entra um soldado no estúdio, com dois revólveres na mão e três na cintura. Eu pensei que era alguma brincadeira de mau gosto, ele pegou, já tinha dado um tiro na portaria. Aí eu estou aqui assim, no centro da mesa, como apresentador do programa, e o Jorge Ferreira do meu lado. Ele chegou na nossa frente e... Aí nós fizemos assim, não tinha bala. Esse que ele estava na mão já tinha descarregado em outros lugares. Ele deu umas tiros lá em cima, no pátio, lá e descarregou o revólver ali. Deu um último na entrada da TV e foi pra lá. Mas os outros tinham, né? Os outros estavam carregados. O policial foi convencido a trocar os cinco revólveres calibre 38 pelo microfone da então TV Cultura. Aí ele assim, olha, o negócio aqui é o seguinte, se tirar do ar, e ele olhava assim pro monitor, né? No centro do estúdio, e o diretor de TV lá em cima era o meu irmão, o Eloy. O Eloy gritava assim, a gente ouvia no fone, não tira, não tira, focaliza ele, focaliza ele e tal. E eu fazia assim, deixa no ar. Fazer o quê? E aí ele começou. Nesse meio tempo, o Délcio Fiorin, que era diretor da RBS, ligou pro Nelson Siroste, que era o presidente da RBS. O Nelson, tá vendo aí a TV Cultura por acaso? Não, não tô vendo, cheguei agora. Então dá uma olhada lá pra te ver a armação que o Roberto Alves fez pra melhorar a audiência do programa. Aí o Nelson olhou, ligou pra ele de volta, cinco minutos depois, olha, o Nelson, que não tem armação não, aquilo ali tá feia coisa, hein? É, também tô achando. E aí começaram a acompanhar. Depois eles me contaram essa história, né? Aí eu disse assim, posso falar contigo? Ele assim, pois não, seu Roberto. Quando ele disse, pois não, seu Roberto, ele ligava, ele já me conhece bem, então agora... O teu nome é? Silvio Roberto Vieira. Ô, Silvio Roberto, senta aí, eu quero dizer pra ti que eu sei por que que estás fazendo isso e eu quero ficar do teu lado. Eu nem sabia o que que era. Aí ele sentou do meu lado. Eu peguei e disse, põe um revólver aqui no chão, faz favor, pra não ficar em cima da mesa. Aí ele botou os revólver no chão. Aí eu peguei e disse, ô, Silvio Roberto, qual é o problema, Silvio? Por que que tu estás aqui? Não, porque o governador... Ele prometeu um aumento pra corporação e eu fui lá de trás a receber meus filhos passando fome e esse cara não deu aumento. Enganou nós tudo. Aí eu digo assim, ele disse, bom, é isso aí, ele quer agora que apoie o gesto dele. Aí eu comecei, ó, governador. O chão tá errado. E ele só dizia no meu lado, é isso mesmo, seu Roberto, é isso mesmo. E eu aqui, né? Aí, e agora? Vai terminar como isso, né? Aí a cidade toda se mobilizou e chegou o alto comando da Polícia Militar. E aí eu fui descobrir que a bronca dele não era com o governador, era com o comandante do batalhão, que era o coronel Eugênio Uriarte, que morreu num acidente do Rio. Morreu campeão de tiro olímpico, defendeu o Brasil numa Olimpíada. O comandante dele no quarto do EP. Quando ele virou pra porta pra ver quem é que tava entrando, que ele viu o Uriarte, ele foi na revólver. Aí o Uriarte pulou em cima dele, tudo isso no ar, e meteu o revólver nele aqui, ó. Essa cena correu o mundo. Foram 32 minutos de um drama que em alguns momentos teve comédia e a gente não pôde... O Balduíno, aquele jogador de futebol, levou o Jorge Ferreira no morro. Quando ele entrou com o revólver, correu pra trás da cortina no estúdio. E ficou espiando, só pra ver o que tava... De vez em quando ele abria a cortina assim, olhava, fechava de novo. Mas o sapato tá aparecendo. E a gente de frente pra cama vendo o sapato tremendo lá do Balduíno. Ninguém imaginava, tinha um escondido atrás da... Ficou com medo, né? Correu lá pra dentro. Eles estavam revoltados com o vencimento aí? Estavam revoltados. E aí ele tomou muita bebida alcoólica. Com o comprimido que ele bebia, ele se desnunciou. Ele queria um aumento que foi prometido à corporação. Ele tinha seis filhos. Eu fui a única pessoa autorizada a entrar no... Pra visitá-lo no dia seguinte. Só eu visitei ele. E ele dizia pra mim assim, o... Senhor Roberto, na verdade eu não sei o que que houve. Por que que eu tô aqui? Ele não sabia o que tinha feito. A sua capacidade, o seu valor, o seu mérito, e não é reconhecido, uma hora você vai ao desespero. Pelo amor de Deus, me perdoe. E aí o estúdio ficou assim, a revista Veja já mandou um representante, que era o Aldo Grandeiro, já subiu o estúdio. E foi todo mundo. E telefonaram pra mim de Londres, da BBC de Londres. Enfim, terminou assim, esse episódio ocorreu. Lá pelas quatro horas da manhã ligou o Dilô Freitas, que era o dono da emissora, na Dinamarca. Ele tinha uma filha que morava em Copenhague, na Dinamarca. Ele viu essa imagem lá na Europa já de noite. O senhor chegou a passar medo em algum momento assim, achou que poderia acontecer o pior? No início até entendeu o que é. Até ele sentar do meu lado, eu tava tremendo, né? Aí na semana seguinte, o jornal O Estado fez uma enquete. Quem você acha que deve ser o futuro governador do Estado? Roberto Alves. Quem você acha que deve ser o futuro prefeito? Roberto Alves. Ganhei todas as pesquisas pela frieza, pelo episódio. Foi a pior coisa que me aconteceu na carreira, foi isso aí. Eu fiz muita bobagem, aconteceu muita coisa. Estrada de futebol, saí dentro do jipe da polícia. Uma vez saí vestido de soldado em Tubarão, soldado do exército, jogo acabou às cinco, nós saímos às onze horas da noite. Porque a torcida queria brincar. O Havaí em último lugar no campeonato, vai lá e ganha do estilo luxo, que tava pra chegar a decisão, eles não aceitaram, né? Ah, e aí sobra pra quem? Pra imprensa. Ao longo de todos esses anos de carreira, o senhor tem uma parceria que ficou muito famosa no Estado inteiro, mas principalmente aqui na cidade, que é o senhor e o Miguel Livramento. Brincando e brigando, às vezes parecia que vocês brigavam. A gente nem sabe se era verdade as brigas, ou era uma encenação. Tô cansado desse. Aliás, o telespectador não tem nada com isso. Aqui ó, deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar, é. Ó, vou dizer uma coisa. Queria? Vou discordar de ti, vou discordar do relato. Vou discordar de mim não é novidade nenhuma. Pra mim, eu quero a ti. Miguel Aroldo do Livramento. Na televisão, não tem nada ensaiado a não ser novela. Na televisão, se você ensaiar, não sai a coisa direito. Você vai ensaiar uma briga como? Como é que vai acontecer essa briga? Eu disse que isso é o natural. E nós nunca ensaiamos nada. E já te explico por quê. Porque eu ia cedo pra televisão, 8 horas da manhã, e ele ia pra rádio. Ele só chegava lá em cima meio-dia, meio-dia e vinte. Porque ele tinha um programa na rádio até meio-dia. E o nosso programa era meia hora. Ele chegava dez minutos antes. Eu não falava com ele antes. Só no ar. Pra mim é pênalti. Pra mim isso aí, se isso aí não é pênalti, a minha avó é uma bicicleta. Repeta aí. Ou quero ver de novo. E congela como congelado. Cada tesoura, rapaz. Que é isso? E ó, aí o cara vai ultrapassar na estrada o outro, a intenção dele é ultrapassar. Mas bate lá, mata uma família toda. Só foi a intenção dele. Não, peraí. Eu não aguento mais esses absurdos. Esses absurdos dessas comparações. Enfim, o Miguel levei pra televisão, pra TV, Cultura, em 1979. Ele trabalhava na Rádio Jornal Verdade. Ele fez muito sucesso na rádio com um programa chamado Zero Hora Esportiva. Meia-noite. Um programa de esporte meia-noite no rádio. Quem é que vai ouvir isso aí? E fez um grande sucesso. Ele se destacou. Eu ia lançar uma mesa redonda. Eu já estava há nove anos na TV. Ia lançar uma mesa redonda, um debate domingo à noite. Eu digo, eu preciso de um cara bem engraçado assim, pra brigar, pra fazer alguma coisa, chamar atenção. Peguei ele e levei ele. Foi uma sintonia, assim, de primeira. Ah, foi. Porque ele foi pra RBS, voltou, trouxe ele de volta. Ficou um pouco. Depois levei ele mais uma vez, junto comigo, pra RBS. Depois, eu fui antes, ele foi depois, mais tarde. Porque você vai perguntar pra ele, e essa parceria com o Roberto, ele vai dizer a seguinte resposta pra ti. Eu aprendi a conviver com os defeitos dele, e ele aprendeu a conviver com os meus defeitos. Por isso que deu certo. Ó, diretoria, permanência na Série A. É uma exigência. Tá entendendo? Parabéns. É isso aí. Mas, em 75, como curiosidade, a Globo mandou o seu diretor-geral do jornalismo, Walter Clark, que era uma figura muito conhecida, e tinha como assessor o Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Walter Clark veio a Santa Catarina fazer uma palestra na casa do jornalista. E eu tô lá, fui vendo, eu era diretor do jornalismo lá, de uma emissora amadora e tal, mas com uma audiência que a Globo não ganhava em Santa Catarina. Era o único estado da federação que a Globo não ganhava audiência. Não era líder. A líder era nós aqui com a TV Tupi. Porque nós éramos aqui da capital, a emissora da Globo era de Blumenau, a TV Coligadas não entrava muito bem aqui, tinha problema de sinal e tal. E o Walter Clark perguntou ao falecido Nazareno Coelho, que era o presidente da casa, assim, eu queria falar com alguém da tal da TV Cultura, e ele disse, eu quero visitar essa TV. Aí o Nazareno falou, aquele rapaz ali é o diretor de jornalismo. Aí ele falou comigo, eu levei ele no morro, apresentei o Darcy Lopes. Darcy Lopes era quem? Presidente da TV Cultura. Foi o fundador da TV em Florianópolis. Ele depois dos seus diretores juntos. O que aconteceu? Aconteceu que depois da visita, ele ficou tão empolgado com o amadorismo nosso, mas com a identificação com a comunidade, ofereceu na hora a Globo para a TV Cultura. Sai a Tupi, entra a Globo na TV Cultura e tira a Coligadas. O que aconteceu? O Darcy, por uma fidelidade à rede Tupi, que ele sabia que não estava bem, Tupi sempre foi muito confusa, mas foi a grande escola da televisão brasileira, ele não aceitou. O Walter Clark disse para ele assim, ô Darcy, a sua emissora, a TV Tupi, que lhe fornece a programação, daqui a três, quatro anos vai fechar. Aí o Darcy disse, eu sei disso, por uma fidelidade ao senador João Calmon, que foi quem tratou toda a documentação da TV Cultura em Brasília, colocou o nome de TV Cultura, ele era senador e ministro da educação, e rejeitou a Globo. Em 79 a Tupi fechou. A RBS ganhou a concessão de canal, e foi uma coisa que deixou o Darcy muito triste, porque a Constituição é clara, onde há grupo local disputando a concessão do canal aberto pelo governo, prioridade em um, o grupo local. E se formou em Santa Catarina, quatro grupos. Aí, por questões políticas, que eu não vou entrar nisso aqui agora, e nem vale a pena, ganhou a RBS. Primeiro ato da CIP, vendeu a televisão. Reuniu o diretor, disse, ó, vem chumbo grosso por aí. Eles são muito profissionais, eu conheço a família cirótica e tal, eles são muito competentes, não sei como eles ganharam a concorrência, ganharam, e foi legal. Não quero mais saber. Comprou o doutor Mário Petrelli. Mário Petrelli com o Flávio Coelho, lá de Blumenau, a turma da TV Coligadas. Comprou. Aí, juntou a Coligadas de Blumenau com a nossa daqui, e o Darcy caiu fora, o grupo dele caiu fora. E passaram a transmitir qual rede? Aí, o governo, nós fomos, no primeiro momento, nós fomos agraciados com o canal do SBT. Ficamos com dois anos no SBT. Qual era a grande atração naquela época? J. Silvestre, O Céu é o Limite, Programa de Perguntas e Respostas. E o Silvio no domingo, né? Aí, a empresa aqui, o Mário Petrelli negociou a empresa com o empresário de Lour Freitas de Criciúma. Era o dono da Secrisa, Manuel de Lourdes Freitas. Ele era o dono da TV Eldorado. Lá, ele já tinha Bandeirantes. Aí, comprou aqui, passou para Bandeirantes. Ficamos 12 anos na Bandeirantes. Foi melhor para vocês? Foi porque a Bandeirantes tinha, para mim, principalmente, a Bandeirantes tinha o Luciano do Vale, que era o grande comandante do esporte. Tinha a Juarez Soares, tinha um time realmente espetacular. Tanto que, o sonho do Luciano do Vale era ter um programa domingo só de esporte. E aí, ele criou show do esporte. Das 11 da manhã às 8 horas da noite. Vocês participavam? Participavam. Nós entrávamos daqui com matérias daqui, às vezes ao vivo, quando tinha um fato relevante, né? O programa era todo ao vivo, né? Aí, outro fato novo. O Dilor negociou a empresa. Vendeu a rede. E comprou a nossa aqui, comprou o grupo empresarial político de Curitiba, do Paraná, Martínez. Então, criou-se a rede OM. Oscar Martínez, era o pai do deputado federal, o José Carlos Martínez. E aí, nós ficamos nessa rede OM. Foi quando veio trabalhar aqui o Galvão Bueno. O Galvão teve um desentendimento lá com a Globo. Ficou um ano fora da Globo e entrou na rede OM. Ele criou um programa chamado Show de Bola, domingo às 9 da noite. Entrava ele de Curitiba, eu daqui, o Valadares de Minas Gerais, o José Carlos Araújo do Rio, mais um outro lá da TV Gazeta de São Paulo. Enfim, fizemos um ano muito bom, sabe? Nesse ano, o Criciúma foi o campeão da Copa do Brasil. E aí, nós tínhamos os direitos da Copa do Brasil. Aí, eu transmitimos jogos do Peru, e onde o Criciúma andou, nós andamos juntos. Enfim, mas o Galvão veio um dia aqui e se apaixonou por Florianópolis. Passou a fazer o comando do programa daqui do Morro da Cruz. Em seguida, o Martinez, também deputado federal, vendeu. E quem comprou? O bispo Edir Macedo. Aí, de 91, 92 até 97, começaram a implantar aqui os negócios da Rede Record. E aí, eu fiquei até 97. Quando eu completei 28 anos, aí já não tinha mais apoio ao esporte, as câmeras iam tudo para outras atividades religiosas. E eu saí. O último programa, quem fez comigo no ar, foi a Cláudia. A minha filha. Ela que apresentou o último programa comigo no lado. Ela apresentava os programas de esporte, depois virou repórter, virou editora, fez tudo também. E foi ela quem ficou no meu lugar, praticamente. E aí já era Record, né? E o meu irmão mais velho, o Eloy, filho de um outro casamento do meu pai, o Eloy, e o Sérgio, os dois foram repórter. O Eloy foi câmera, né? O Eloy trabalhou na Assembleia como câmera, fui diretor de TV no estúdio, né? Era um grande profissional. Mas um grande talentoso também da nossa família é o meu sobrinho, filho da minha irmã, que é o Edson Nunes. Ele tem um personagem famoso na rádio chamado Tarrafinha. Ele entrava nas nossas transmissões, no final da transmissão de futebol da CBN, contando os nossos erros, fazendo brincadeira com todo mundo. E é um imitador recepcional. Ele imita todo mundo. E ele, o Tarrafinha, ele está fora. Ele já se aposentou. Alô, Tarrafinha, tudo certinho? Aposentamos, querido, mas sagrado Gonzagão. Já terminou, saliu nosso futebol, e com os amedonhas, vamos que vamos, nesse domingão. Temos aqui com a canalhada, essa amanezada toda, que vai indicar com os outros, não paga imposto, não se compreendendo. Depois que o senhor foi para a RBS, seguiu na mesma linha? Eu, quando cheguei lá, a primeira coisa que eu disse para a direção da emissora, eu não quero narrar, não quero mais ser coordenador de nada. Eu já fui para lá com 28 anos de TV, né? Aí, o Carlos Vanderlei, que era o diretor, que era o coordenador de esporte, virou para mim de cara e disse assim, olha, eu concordo contigo plenamente. Eu te vejo hoje mais como comentarista de TV. E aí, eu concordei de cara. Ah, vamos passar a ser comentarista, então. No mesmo ano, no dia 28 de janeiro, eu tinha estreado no dia 12 de janeiro no Jornal do Almoço e dia 19 de janeiro de 98 no CBN Diário, lá no debate diário. Naquele mesmo mês que eu estreei, no dia 28, o Pedro Cirós entrou no ar. Ele era o diretor-geral em Santa Catarina, querendo anunciar a equipe que ia para a Copa do Mundo na França, em junho. E aí foi dando o nome, foi dando o nome. Naquela época, nós fomos com 43 pessoas, 11 daqui de Santa Catarina. E o último nome que ele deu foi o meu. Ele queria fazer uma homenagem para mim. O senhor estava na expectativa, eu não sabia. Eu não tinha nenhuma, sinceramente, não tinha nenhuma expectativa de ir à Copa naquela época. Não tinha nem... A partir dali, eu fui a 6. Fui a 98. Na França, 2002 na Coreia e Japão, 2006 na Alemanha, 2010 na África, 2014 aqui no Brasil, rodamos aí, e 2018 na Rússia. O senhor chegou a virar meme, assim, né? No celular. Tem, tem. Tem muito. Tem muito, porque aqueles memes ali foram coisas que aconteceram. Por exemplo, tem uma aí que eu fico jogando beijo aí, o tempo todo. Aquela ali foi uma matéria que eu fiz no centro da cidade e no final mandei um beijo para a Alain Valga. E aí pegaram e aquilo ali está toda hora ali, Daz um banho. Em 1988, na TV, nós criamos duas expressões que ficaram famosas aqui. Daz um banho. O cara fazia um negócio espetacular, Daz um banho. Coisa de mané, né? E criamos na TV, na RCA TV, naquela oportunidade, o troféu Dazo, que foi exatamente Daz um banho. E o melhor jogador em campo, o que que é? O troféu Dazo. Dazo melhor. Coisa de manézinho, juntando palavras, né? Para fechar, eu fui governador do estado por três minutos. Como assim? Essa senhora tu não conhece. Em 1972, nós fizemos uma campanha na TV Cultura para a criação de uma biblioteca em Santo Amaro da Imperatriz, que não tinha biblioteca. Em 74, por aí, Colombo Salles era governador, a Câmara Municipal de Santo Amaro resolveu nos dar o título de cidadão de Santo Amaro. Aí o Colombo Salles mandou me ligar, para dizer assim, ó, vamos sábado às sete da noite receber o título de cidadão. Aviso o Roberto que eu quero que ele vá comigo no carro, no Galaxy 01. Eu entrei, sentei, não sabia, na posição que fica o governador. E tem a posição do governador, tem a posição do carona, né? Eu não estou sabendo disso, entrei ali e fiquei. Aí chega o Colombo, Salles. Aí quando ele foi abrir a porta, ele olhou, viu que eu estava ali, ele deu a volta, sentou no lado do carona. E foram rindo daqui a Santa Amara e eu não sabia o que era. Quando chegamos em Santa Amara, às sete horas da noite, aquela praça não cabia ninguém. Por Galaxy entrar e encostar na frente da câmera, assim, foi um drama. Policiamento, banda da polícia, tudo. Que quando ele encostou, parou, sem um tenente, abre a porta e eu soltei. Quando eu soltei, ele disse, Tenente Cardoso pedindo o ódio para começar a solenidade. Ódio concedida. Aí toca um pedaço protágio do hino de Santa Catarina. Depois toca o hino de Santa Catarina e eu ali. O hino aí, eu com o rabinho dos olhos e o Colombo rindo dentro do carro. E o outro também, o meu militar, nem saltou também. Ficaram lá dentro. Aí daqui a pouco, Tenente Cardoso pedindo ordem para adentrar ao recinto. Ódio concedida. Vambora. Aí o Colombo salta, vem, para na minha frente, assim, Engenheiro Colombo Salles pedindo ordem para a solenidade. Ódio concedida. Pode entrar. Eu fiquei três minutos, como se fosse o governador do Estado. Está no livre. Quem é Roberto Alves? Roberto Alves era um garoto pobre, com muita dificuldade na vida, já enfrentando com um ano e oito meses de idade, uma separação de pai e mãe. Não tive oportunidade de chamar alguém de mãe na vida. Não tive esse privilégio. Tentei uma reaproximação com o tempo. Não consegui. Minha mãe morreu quando eu tinha dois, quando eu estava na Coreia, em 2002. Meu pai morreu muito cedo, morreu em 1972. Eu sou o mais velho. O mais velho é a minha irmã, que foi quem me criou desde um ano e oito meses. A Leia, né? Eu saí com a minha irmã me cuidando, com a minha avó me cuidando. E a gente foi enfrentando a vida com muita dificuldade. Um sapatinho por ano, mas a bola no Natal, essa era imprescindível. Era a única coisa que eu queria. Quer sapato? Não, não quero sapato, quero uma bola. O senhor sempre gostou muito de futebol. Chegou a jogar futebol? Não. Eu joguei bola, né? Joguei bola. Mal, mas joguei. Aconteceu um fato muito interessante também, sabe, que está na minha história e talvez tenha sido a razão pela qual eu fui direto me dedicar ao rádio. Porque quando eu era garoto, estava jogando uma bola no campo do manejo com 15 anos de idade e aparece um senhor de terno. Aí o camarada parou, deixou o jogo terminar e disse assim, ô garoto, vai cá. Tu quer jogar no Havaí? Eu digo, Havaí? No Havaí, no Figueirense, aonde for? Quero, claro que quero. O cara era diretor do Havaí, né? Foi o primeiro campeonato juvenil de Florianópolis. Aí o técnico foi com a minha cara. Esse vai ser o nosso craque. Na semana da decisão do campeonato, nós íamos jogar com o Figueirense e se empatasse, o Figueirense ia decidir o título com o Paulo Ramos. Nós tínhamos que ganhar do Figueirense. aí eu descobri um fato na minha vida que me perturbou. Por que que esse cara me chama de Betinho? Por que que eu sou o dono do time? Por isso, por aquilo. E lá na arquibancada, todo jogo do Havaí, tinha uma senhora que gritava o meu nome, Betinho pra cá, Betinho pra lá. Aí eu fui descobrir naquela semana que essa senhora era a minha mãe, que tinha separado do meu pai quando eu tinha um ano e oito meses. E aí, na semana da decisão, eu descobri que o técnico era o marido dela. E aí, me perturbei com aquilo, né? E entrei em campo pra jogar. Aquela arquibancada do Adolfo ficou lotada. Era um Havaí Figueirense, mesmo que fosse de juvenil, naquela época, né? A cidade era outra, né? Tava lotada. E eu não queria nada com o jogo. E começaram a me vaiar. Houve o pênalti, o cara mandou eu bater, eu não queria, eu bati de sacanagem. Essa é a expressão. Atrazer a bola pro goleiro do Figueirense de raiva. E nós fomos eliminados por causa daquele pênalti. O jornalista Davi Coimbra, da Zero Hora, Davi fez uma coluna, eu contei essa história pra ele, na Alemanha, em Frankfurt, na Copa do Mundo de 2006. Título da coluna do Davi Coimbra é assim, se não fosse aquele pênalti, eu não teria ido pro rádio nem pra TV, né? Título da coluna do Davi Coimbra